É o Kael, DJ Kael, tá ligado, tá ligado, 309 dobrado Pois Deus tá vendo que eu queria que nós desse certo Mas a Rondurinha só cê sabe que não faz verão Se quiser tô te esperando aqui de peito aberto Mas se não quiser eu tô voltando pro barlão Fique lá na boca da perna Vai pra deixar a mulher da louca pra sentar A peça dos cria da boca que vive a vida louca Ela quer gozar Eu, 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 vou machucar só um pouquinho Pra passar se focarim, só pra tu lembrar de mim Deu patufa, 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 patufa no gostosinho Vou machucar só um pouquinho, pra passar se focarim Só pra tu lembrar de mim, deu patufa no gostosinho Vou machucar só um pouquinho, pra passar se focarim Só pra tu lembrar de mim, deu patufa no gostosinho Se eu te botar faz barulho Deu patufa faz barulho, mulher Se eu te botar faz barulho, mulher Se eu te botar faz barulho, mulher Se eu não te botar, faz barulho Se eu não te botar, faz barulho, mulher Se eu não te botar, faz barulho Se eu não te botar, faz barulho, mulher Muitos sabendo que eu queria que nós desse certo Mas pra Andorinha só cê sabe que não fazerão Se quiser tô te esperando aqui de peito aberto Mas se não quiser eu tô voltando pro barulho Se eu não te botar, faz barulho na boca da perna Deixa ela molhar, dá louca, fazenda Na peça dos cria da boca Que vive a vida louca, ela quer gozar Eu, 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 eu vou machucar só um pouquinho Pra passar se focarim Só pra tu lembrar de mim Deu patufa, patufa, patufa Se eu não te botar, faz barulho, mulher Se eu não te botar, faz barulho Se eu não te botar, faz barulho, mulher Se eu não te botar, faz barulho Se eu não te botar, faz barulho, mulher DJ Kael Fala de Dekael, DJ Kael, Maxiama, boleta de pensada E por uma barra, essa galera de Dekael